Ou é ou não é de verdade, sem hipocrisia Sai do meu pé, vê se me erra, na sua conversa não caiu mais É um abraço pela frente, e outra punhalada por trás Me defama nas rodinhas, só de leve trás Ai caralho, a falsidade tá demais Ai caralho, a falsidade tá demais É foda de verdade, é o que mais tá tendo Só observa essas fitas, no puro veneno Desgruda a chiclete, morre pra lá, sai da bota Faz a sua que eu faço a minha, não abre a boca pra vir falar bosta A cobrança tarda, mas não falha, e um dia chegará Papo reto, pega visão, pode acreditar Aquele que se faz de amigo, às vezes é o pior inimigo Só quer te atrasar, aquele que se faz de amigo Às vezes é o pior inimigo, só quer te atrasar Fé em Deus que ele é justo, humilhado a gente prosperar Fé em Deus que ele é justo, humilhado a gente prosperar Não vem querer forçar, paga simpatia pra tentar agradar Não vem querer forçar, paga simpatia pra tentar agradar Sai do meu pé, vê se me erra, na sua conversa eu não caio mais É um abraço pela frente, e outra punhalada por trás Me defama nas rodinhas, só de leve traz Ai caralho, a falsidade tá demais Ai caralho, a falsidade tá demais É foda de verdade, é o que mais tá tendo Só observa essa cita, no puro veneno Desgruda chiclete, morre pra lá, sai da bota Faz a sua que eu faço a minha Não abre sua boca pra mim e fala bosta A cobrança tá rada, mas não falha E um dia chegará, papo reto, pega visão Pode acreditar, aquele que se faz de amigo, às vezes é o pior inimigo Só quer te atrasar Fé em Deus que ele é justo, humilhado a gente prosperar Fé em Deus que ele é justo, humilhado a gente prosperar Não vem querer forçar, pagar simpatia pra tentar agradar Não vem querer forçar, pagar simpatia pra tentar agradar Você fingiu ser o que não é, escondendo atrás de máscara Tentou me enganar, mas agora não caiu mais na sua conversa Agora, o que que vocês vão fazer? É só isso, sai do meu pé, vê se me erra Na sua conversa eu não caio mais É um abraço pela frente, e outra punha lada por trás Me der fama nas rodinhas, só de leve trás Ai caralho, a falsidade tá demais Ai caralho, a falsidade tá demais Sai do meu pé, vê se me erra Na sua conversa eu não caio mais É um abraço pela frente, e outra punha lada por trás Me der fama na quebrada, só de leve trás Ai caralho, a falsidade tá demais Ai caralho, a falsidade tá demais Sou o Davi e o da Sul, naquele pique desse jeito De verdade eu exalto, sou o seu, eu dou desprezo